A coleta seletiva é realizada há dois meses na Vila Vilma, região do Tijuca. Mas tem gente que ainda não sabe disso. É comum encontrar lixo reciclável no meio do lixo orgânico. E por isso, esta equipe está percorrendo as ruas do bairro. São funcionários da Solurbe e catadores de materiais recicláveis. A coleta seletiva está sendo passada no bairro toda sexta, de manhã e tarde no bairro. E a gente está aqui com esse panfleto mostrando quais são realmente os materiais que são recicláveis. Como uma sugestão que eu dou para o senhor. Tem um leitinho ali no lixinho, que ele também pode ser reciclável. Tem um pet ali jogado. Aqui no bairro geralmente não passava mesmo, passava só o lixinho. Mas agora sabendo que eles vão começar a passar, vão começar a separar. A ação faz parte do projeto Dê a Mão para o Futuro, da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, a ABPEC. Ana Cláudia trabalha na usina de triagem há nove meses e enfrenta dificuldades na separação do lixo. A gente está com um volume do material que quando dá 10, 10, 10 e meia, a gente já está sem material. E depois o retorno desse material só é por volta das 14, 20, 14, 40. E aí a gente está precisando muito desse material, porque é uma renda para a gente, um salário mais digno. Na semana passada, essa falta de material na usina de triagem provocou um novo protesto dos catadores. Impedidos de entrar na área de transição do lixão, muitos não têm acesso ao TR ou não conseguem se manter apenas com o trabalho no local. Os catadores também denunciaram a presença de grande material reciclável dentro do aterro sanitário. Segundo a coordenadora de educação ambiental da Solurbe, isso acontece por causa da própria população. A maioria das pessoas hoje passa a coleta convencional, está colocando tudo misturado. Então assim, saber onde passa, que dia que passa, entrando no site da Solurbe, você clica na coleta seletiva. Clicando no seu bairro vai ter informação lá do dia que passa e o horário que passa, se é manhã, tarde ou noite. Hoje a coleta seletiva rende 14 toneladas de lixo reciclável por dia na capital. Pelo número de domicílios atendidos, a capacidade seria de 90 toneladas. E com essa ação nos bairros, o objetivo é atingir este número. Por enquanto, o serviço de coleta seletiva está disponível apenas para 46% da população de Campo Grande. Não dá para ir aumentando se a gente não fizer bem onde já estamos fazendo. Então nós temos o potencial de 105 mil domicílios de estar encaminhando para as cooperativas de catadores um volume realmente substancial para que a renda seja digna ao trabalho deles. Então nós temos o potencial de 5 mil domicílios de catadores. E aí A CIDADE NO BRASIL